Vamos entrando, vamos. Esse menino aqui, você reconhece? Essa mulher aqui, vocês também não reconhecem? Parece... Meu Deus, a... Parece muito minha avó. É dona Veridiana. Onde foi que a senhora encontrou essa foto, dona? Essa aqui é Mariadinha. Tá aqui sua mãe. Onde foi que você conseguiu essa foto? Sua mãe tá bem ali, ó. Me dá um abraço, meu filho. Esse de camarota é uma delícia. É que eu tô adorando estar aqui contigo. Quando que eu ia poder imaginar que eu tava vendo tudo isso na vida? Você ainda vai viver muitas outras coisas lindas, Liana. Vai, Veridiana, eu esqueci de ligar pra ela. Falar que a gente tá voltando. Ah, liga agora. E eu lhe amo muito, Vainha, viu? Beijo. Olha, olha aquele biquíni. Tá reconhecendo? É o biquíni que eu fiz pra onde tem uma encomenda lá, da onde? Isso só pode ser um sinal. Você ainda vai ganhar o mundo como estilista. Então a gente pode pegar sua mãe amanhã bem cedo e depois pegar o ônibus de meio-dia direto pra Natal. Eu também já me informei. A gente não precisa sair cedendo aqui, não. Ou seja, a gente ainda tem três horas aqui nesse quarto. De novo. Obrigado, Carol. Agora vai dormir que deve estar cansada por demais, né? Bem feliz porque deu tudo certo. Obrigada. Tchau, minha filha. Tchau, Lina. Tchau. Já tô com saudade do Rio de Janeiro. Oi. Tudo bem, Lino? Não avisou que vinha. Ué, vim te fazer uma surpresa. Não gostou? Gostei, copou demais. A ONG fechou um contrato com uma grande loja. E essa rede de lojas quer fazer uma coleção de roupas criadas por... Você. Viz Maria. Você vai ficar ainda mais famoso. As roupas que você queria são lindas, gente. Mas eu não vou dar conta de fazer um tanto de roupa assim. Não. Você não vai precisar fazer tudo. Você vai fazer uma peça de cada. Aí a loja vai mandar pras fábricas que elas vão produzir milhares de peças idênticas. Ah, e a Thaís vai ser nossa modelo exclusiva. Olha que massa. Ah, vocês dois têm sessão de fotos amanhã? Vem te buscar bem cedo, tá? Mas eu não... Beijo. Desenhei. Desenhei a noite inteira. Não preguei o ônibus. É, mas não veio nada. Não consegui fazer um desenho que prestasse. Você deve estar... É com bloqueio criativo, sabia? E agora como é que eu faço pra curar desse tal de bloqueio, hein? Calma, Lino. Calma, você vai conseguir, tá? Gente, vamos ver as fotos? Ai, que linda. Olha essa que linda. Ai, pena que nessa você pescou, Lino. Você tá linda demais, essa foto. Para, Lino. Nossa, essas cês tão lindas, gente. Olá, YouTube. Oi, pessoal. Vocês estão bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu já agradecemos o nome do Senhor, porque ele é bom o tempo todo. Pessoal, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 5 está na parte 6, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. O que que isso quer dizer, Su? Isso quer dizer que vocês não são obrigados a assistir o vídeo completo. Vocês não são obrigados a assistir o vídeo inteiro. Querendo, vocês podem interromper o vídeo e assistir somente os primeiros minutos. Ou seja, explicando melhor. Quem quiser, pode assistir o vídeo completo. E que bom, amei. Mas quem não quiser assistir o momento do React, pode simplesmente assistir os primeiros minutos que correspondem à história. E aí, quando aparecer a intro, a vinheta, até porque eu sempre deixo alguma informação lá. Podem interromper o vídeo e esperar eu postar a próxima parte e assistir sucessivamente. Ou seja, assistir simplesmente os primeiros minutos de cada parte. Lembrando que os primeiros minutos, eles são curtos, mas são muito bem organizados. Não tem nada fora do lugar. Uma parte é a continuação da outra, pessoal. E eu também queria lembrar hoje aqui que... Eu tenho noção de que os meus minutos são curtos, por isso que eu posto 4 vídeos por dia. Assim, eu tô postando 4 vídeos por dia. Então, pra poder compensar. E faço questão de explicar isso em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus que tá chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Espero que gostem do canal. Espero que gostem das histórias. Muito obrigada pela força e pelo apoio que Deus já abençoe. Gente, antes também de eu começar a falar sobre a história em si, eu queria lembrar-vos que eu deixei o link do meu Insta aqui na descrição do vídeo. Quem quiser seguir, pode seguir. Não é obrigatório. Mas é muito mais fácil conversarem comigo lá, até porque eu deixo sempre inquietos para vocês poderem escolher casais. E eu também queria pedir, pessoal, que vocês se inscrevessem no meu canal pessoal com o boy. Não é obrigatório também, mas eu ficaria muito grata se vocês pudessem dar essa força. Aí eu deveria estar olhando para a câmera, mas aí eu, do nada, estou olhando para aqui. Às vezes eu estou assim. Um vídeo e eu comecei umas pessoas olhando para essa pessoa, entende? Nossa, eu sou muito bugada. Mas tá bom, eu vou tentar olhar para aquela câmera que eu sou muito agitada. Gente, na parte anterior aconteceu tanta coisa. Vocês viram que o Lino e a Carol receberam notícias de terceiras pessoas que a mãe do Lino estaria em São Paulo. Já não me recordo muito se era São Paulo ou Rio de Janeiro, mas uma daquelas cidades grandes. E para o Lino era muito difícil sair e ir para uma cidade grande, onde ele não conhecia nada, não conhecia ninguém para procurar a mãe. Até porque ele não sabia nem por onde começar, sabe? Nem para onde ir quando chegasse naquela cidade. Então, quem vai julgar o Lino? O Lino cresceu a vida inteira dele naquela cidade pequena, naquela vila dos ventos. Ele nunca saiu daquela cidade, nunca viajou. Então, com certeza ele se perderia. Só que, graças a Deus, a Carol se candidatou a ir com ele. Até porque a Carol estava ajudando muito nas buscas da mãe do Lino. E, pessoal, só para vocês terem noção, até aquele presente momento, Lino e Carol já vinham ficando. Não era nada sério, mas já vinham ficando. Quando eles chegaram lá no Rio de Janeiro, não sei se era Rio de Janeiro, era São Paulo, já não me recordo. Quando eles chegaram na cidade grande, eles meio que ficaram pela primeira vez intimamente falando. E foi aí que eles meio que assumiram o relacionamento sério. Porque não foi bem um você aceita namorar comigo, mas foi um agora a gente tem algo sério. E a resposta foi sim, eles passaram a namorar. E eles foram atrás da mãe do Lino. Só que a primeira vez que eles foram, eles não tiveram sucesso. Até porque... Por questões de desencontro mesmo. Porque as pessoas daquela feira conheciam a pessoa que eles estavam a se referir. Pelo menos conheciam o nome da pessoa. Então, só foi uma questão de desencontro. Porque eles iam por aquele caminho e a senhora já tinha saído. Então, foi uma questão meio assim. Mas eles voltaram uma segunda vez. E, graças a Deus, aí sim, eles encontraram uma senhora. E essa senhora não era a mãe do Lino. Porém, ela conhecia a mãe do Lino. Então, com muito esforço, foi preciso mesmo muita fala para convencer aquela senhora. Ó, senhora complicada. Mas eles conseguiram convencer a senhora. Só que aí também houve um problema. Por quê, pessoal? Eles estavam numa cidade grande e eles não tinham confiança com a senhora. Não é tão fácil assim. E a senhora dizer, ah, se vocês querem conhecer ou querem saber sobre a mãe do Lino, venham comigo. E aí, tu segue como se nada estivesse acontecendo. As coisas não funcionam muito bem assim. E se ela fosse uma bandida? Se ela fosse uma traficante? Se ela fosse uma psicopata do Filho Americano? Então, tem muitas coisas envolvidas aí. E eles estavam tipo, nossa, se a gente ficar, a gente nunca vai saber sobre a minha mãe. Se a gente ir, é um perigo que a gente está correndo. E nessa parte específica, vocês viram que eles preferiram correr esse risco. Eles foram com a senhora. E, graças a Deus, a senhora era honesta. Não era nem uma psicopata de Filho Americano, não. E quando chegaram lá, a senhora mostrou algumas fotos e tudo mais. E eles tiveram certeza absoluta que a senhora realmente sabia informações sobre a mãe do Lino. Porque ela tinha muita informação sobre a família do Lino. Inclusive, fotos de Lino pequeno, irmãos de Lino pequeno. Então, eles ficaram mais bugados. Até que vocês viram que a mãe dele apareceu ali. E, cara, só para vocês terem noção, a mãe dele estava lá. E foi um momento muito feliz, muito alegre. Só que, pessoal, também foi aquela questão, né? Eles vieram não só para ver a mãe. Eles queriam levar a mãe de volta para a Vila dos Ventos. Até porque a avó do Lino estava com saudades da filha. E ela tinha outros dois irmãos lá. Então, a intenção não era visitar a mãe. Saber, olha, tu estás viva e que bom, graças a Deus. Pronto, eu vou embora. Não. A intenção era levar a mãe com ele. E pareceu fácil lá nas edições, mas não foi fácil. Eles tiveram que convencer muito aquela senhora. E, graças a Deus, eles convenceram e levaram a senhora para a Vila dos Ventos. Vou fazer questão de explicar aqui de vez os motivos pelos quais a senhora fugiu. A senhora foi embora. E, porque eu não vou mais tocar no assunto da senhora. Até porque a história sobre o Lino da Carol e o assunto da senhora terminou quando eles conseguiram levar ela para a Vila dos Ventos. A senhora não abandonou os filhos que ela quis. Ela abandonou os filhos porque ela estava sendo ameaçada por um velho, o velho Dionísio. E ele era um velho muito psicopata. O nazista, lembram da história do Cassiano e da Esther. Então, ele ameaçou aquela senhora. Ela foi obrigada a abandonar os filhos. Ela fugiu. Então, não foi voluntário. Tanto é que, para voltar para aquela cidade, ela estava com muito medo. Muito medo mesmo, gente. E ela tinha medo de, Dionísio, descobrir que ela voltou para a cidade fazer algum mal a ela ou a família. Então, foi basicamente isso. E a história deles continuou de boa. Vocês viram que o Lino continuou fazendo muito sucesso. Cara, o Lino fazia cada vez mais sucesso até o momento em que a Carol foi lá informar que tinha uma empresa interessada em comprar as roupas dela. Era uma empresa muito famosa. E isso quer dizer que o nível de fama do Lino só aumentava. E automaticamente aumentava o nível do lucro do Lino. Porque ele começou fazendo pequenas peças para poder ajudar aquela ONG da Esther. Mas ele começou a ser reconhecido pelo trabalho dele. E agora começou a ganhar muito dinheiro. Só que eu fiquei muito encafifada na última parte que a Carol não viu malícia nenhuma em chamar. Esqueci o nome daquela moça. A mãe do... A irmã do Cassiano. Essa moça aí, esqueci. Estou tentando lembrar o nome dela, mas eu esqueci o nome dela. A Carol não viu maldade em chamar essa moça para poder fotografar com o Lino. Porque era só um trabalho. Só que, gente, ficou um clima um pouco estranho. Porque pareceu que a moça estava a ficar interessada no Lino. E o Lino estava a ficar interessado na moça. Lembrando que eles viveram na mesma cidade por séculos. E ninguém quis se interessar por ninguém. E agora, do nada, eles querem se interessar um pelo outro. Ai, gente, bizarro isso. Então, cara, se vocês querem ver como é que ficou isso. Assistam a parte 6 que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. Vemo-nos lá. E sem mais demora e sem mais enrolação, eu vou desaparecer do nosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.